É um prazer muito grande e o estar nesta escola histórica tem sido uma grande alegria para mim. É sempre muito bom estar com as crianças porque elas são sinceras, coisa que ao longo da vida vamos perdendo muitas vezes aos poucos, por várias razões, por questões de educação. Eu acho essa iniciativa da Arte e Cultura indispensável a todos os professores. Tenho por eles a maior estima e admiração que incutem nas crianças essa vontade de saber mais e melhor esse lado de cultura artística que lhes faz tanto bem. O prêmio é uma alegria muito grande e é uma esperança.